Música 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 Olá pessoal e beleza Ovo e que estarem vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui No meio de série de Minecraft A filme E bom pessoal, mano Antes de começar eu queria falar pra vocês Que a gente tá me pedindo Um modpack do filme, né, que quer jogar Bom, eu vou deixar na descrição Pra vocês baixarem o modpack do filme Beleza? Caso vocês queiram Vou deixar na descrição pra vocês baixarem certinho Mano, é um modpack até que Mais ou menos pesado, então Quem tiver um computador um pouquinho pior Não sei se vai conseguir jogar Mas creio que consegue sim, beleza? Então é nóis, galerinha Bom, o que a gente fez no último episódio Galera, a gente Começou a craftar as nossas SDX Aqui, ó A gente fez 38 Que é aquela TNT que ela Explode e reenforce De obsidian, né? É uma TNT muito forte Né, cara? Ela explode e reenforce De obsidian E bom Agora a gente De café, né? Bom O que que aconteceu Aos últimos episódios? Vieram aqui na minha base Explodiam tudo Então o que eu vou fazer lá agora? Eu vou começar A armar Minha armadilha Na ca... A armar Minha armadilha, tá ligado? Eu vou começar A armar uma armadilha Na base inimiga, galera Porque, mano Mano Tipo, experimentaram a minha base Então eu vou lá Agora Eu deixei um portalzinho aqui, ó Tô com o portal branco Aqui Lá na base inimiga Vamos vir aqui Beleza Beleza O bom agora A gente consegue voar Como se a gente estivesse No criativo, né, velho? Então é muito melhor, né, velho? Muito melhor E é pra cá Provavelmente, né? Provavelmente É pra cá Beleza Tá Provavelmente Eles estão mais ou menos Por aqui Ó Já começa aqui Nossa senhora, velho Os caras tão armando Uma barreira aqui Pelo amor de Deus, hein, velho É, por que eles tão fazendo De pedra no normal, velho? Tipo, nada a ver Tipo, pedra no normal Mofácio de quebrar Nossa senhora Não tá lagando não, viu? Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Nossa senhora, mano Olha isso Olha os FPS aqui dentro, galera Olha isso Meu pai amado Bom É... Eles tão usando minério Pra caramba também, né, velho? Caraca Quando eles foram lá Na nossa base Falaram que a gente tava usando Minério pra caramba Mas eles também Pelo amor de Deus, hein, velho? Nossa senhora Os caras tem minério, hein, fi? Os caras tem minério, hein, filhão? Que pelo amor de Deus Pra fazer esse tanto De personal safe Cê é louco, mano Cê é louco Bom Vamos ver, olha Tem arma de plasma dele aqui Uhum Uns minérios Uhum A gente precisa ir atrás Isso daqui, né De urano, né Precisa ir atrás de urano Pra ativar a minha nuke Provavelmente, né Mas isso daí é de boa Isso daí é de boa A gente vai atrás Ó, isso daqui, ó Não, isso daqui não é de urano, não Vamos ver Aqui tem o minério de urânio Aqui ele tem alguns urânios também Mas beleza Eu vou atrás depois de urânio, né Beleza, bom Deixa eu quebrar isso daqui Essas plaquinhas Que eu vou utilizar elas mesmo Ai, quebrei aqui, velho Caraca Aqui, beleza Beleza Tá Você tem 48 Horas Para se Desculpar Ixi, não consigo escrever Essa plaquinha Senão Sua base Vai ser Explodida Ai, eu vou deixar aqui, ó Que eu posso deixar aqui Vamos ver Não vou deixar nada Falar pra vocês Não vou deixar nada Vou deixar uma SDX Vai, vou deixar uma SDX aqui Vai Vou deixar uma SDX Que, mano Se ele não me pedir desculpa Em 48 horas Eu juro que eu volto aqui Rebendo essa base dele, velho Na moralzinha, mano Bem na moralzinha Tá Vamos ver o que eles Eles têm aqui Pra gente estudar Já a base inimiga deles, né Bom Eles estão usando a produção Desse líquido, provavelmente Vamos ver aqui Provavelmente eles não têm nada Aqui, né Beleza Bom Parece que o Luz já começou Com essa Com essa Bad Rock Então eu voltei aqui atrás Da Infminer No próximo episódio Vamos ver aqui Vamos ver aqui Beleza, né Bom Eu voltei atrás da Infminer Provavelmente Eu vou atrás dela Nos próximos episódios Que Eu tô matando muito Pac-Man, velho Eu tô matando muito Pac-Man Igual essa daqui, ó Essa daqui Esse capacete de Esse capacete anti-radiação Foi de Pac-Man Que eu droppou, entendeu Então eu tô pegando muito Através do Pac-Man, velho Mas Eu vou conseguir achar Relaxa, fiquem tranquilos Que eu vou conseguir achar Esse negócio de Pac-Man Fiquem bem tranquilos A Infminer, né Bom Vamos ver aqui O que o Pig tem Eu sei que o Pig O negócio dele é aqui, ó É aqui que fica Os rolês Nossa Aqui vai ser uma delícia Plantar uma TNT, hein, Pig Nossa Senhora Vamos ver o que ele tem Nossa Ele tem um monte de S2X Caraca Ele tem bastante coisa O Pig, hein Caraca Ele tem muita coisa, cara Vamos ver esse daqui Ele tem produção do que, ó Digão Powder Nossa Ele tem coisa pra caramba, velho Olha de coisa Meu Deus do céu O Pig Mano O Pig é muito inteligente Pra esse bagulho, mano Na moral O Pig é foda Nesses negócios de modpack, velho Cadê? Onde que sobe? Aqui Aqui Beleza Beleza Bom Os outros dois ali Acho que não tem muito mais coisa Provavelmente Não vão ter muito mais coisa Se me falaram que foi o Wii Que explodiu a minha base Será, velho? Será? Eu não sei não Eu boto que foi o Resende mesmo Os caras não tem muita coisa Tá ligado Então Não adianta Ficar Olhando Beleza 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 Vambora 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 É Essa daqui Que vai ser Complicada Na guerra Né? Porque, ó Isso daqui É fácil de tirar É só E tira O duro Vai ser Esse daqui Esse daqui Só quebra Com a InfiMiner Entendeu? Isso daqui, ó Se eu tirar Uma, por exemplo Tirei uma Eu consigo jogar Portal Gun? Consigo, ó Joguei ali, ó Joguei Um Então, já era Isso daqui Sai com Portal Gun? Ah Portal Gun Tira Vou até isolar Um aqui, ó Vou até isolar Um do Pedrão Aqui, vai Ah Portal Gun Tira Ah Suave Então, velho Suave A Portal Gun Tira, mano Se a gente não conseguir A InfiMiner Mas eu vou conseguir A Portal Gun Tira daí Mas, nossa Senhora Os caras tão fazendo Um muro pedreiro Aqui também, velho Pelo amor de Deus Caraca Meu pai amado Mas, bom, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Beleza Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Por favor Tá aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Mano, a gente vai fazer o inimigo Pedir desculpa pra gente Porque, mano Ele se pôde na minha base Eu tava disposto a entregar o arco Tá ligado Então, a partir de hoje Mano O bagulho vai ficar doido A guerra tá pra começar Galera Sério Então, mano Quem tá ajudando por nós Torça por nós Beleza Torçam por nós Que é isso aí Beleza, galerinha Bom Vai estar na descrição O link do mod Oh, tem um Peckman ali Embaixo E aí, Peckman E aí, Peckman Matei? Matei O que que dropou aqui? Aqui não dropou nada Vamos ver aqui de fora Eita, quebra O que que dropou aqui dele? Ixi, deve ter caído Beleza Bom Então, é isso aí, galera Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito E é isso aí Aqui embaixo tá o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá também Que é muito importante Beleza E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E fui Tchau